As Guardiãs Estelares estão voltando, mas pelo visto nem todas estão voltando assim não. Parece que um dos personagens mais queridos do League of Legends, embora vá receber um croma especial nessa expansão aí de lores das Guardiãs, vai tá voltando, mas não diretamente na história. E nós vamos falar hoje sobre a morte do Rakan. Se gostei é muito importante, não esquece de se inscrever no canal pra banir o Science Script que sempre passa por aqui, quando a gente bater 430 mil inscritos a gente vai banir ele. E vamos falar sobre as Guardiãs Estelares. A história das Guardiãs Estelares começa com a primeira estrela, que sentia uma energia negativa no universo e também se sentia muito solitária. A primeira estrela então cria as primeiras Guardiãs Estelares, essas Guardiãs são desconhecidas até então, porque elas foram mortas. Com exceção obviamente de uma personagem que era uma traidora e que matou as suas outras amigas, que é a Zoe. A Zoe ela é um ser ancestral, ela é a famosa estrela do Crepúsculo, que em Runeterra pode ser uma personagem boazinha e fofinha e caótica, mas no mundo das Guardiãs é a principal vilã. Ela vem matando grupos de Guardiãs Estelares desde a sua criação, e toda nova Guardiã Estelar que surge é atacada pela Zoe, a Zoe vai lá e mata ela. Inclusive a gente nem sabe quantas Guardiãs Estelares já foram mortas pela Zoe. Mas agora eu vou falar pra vocês de um negócio que geralmente tem roteiros, né? Isso vai pra roteiro de filme, de série, de jogos de videogame, de animes também, que é o Divine Prank. O Divine Prank, ele acontece também em religiões de verdade. Por exemplo, você pode ver na religião cristã algumas coisas desse tipo, você pode ver na mitologia nórdica, na mitologia grega, você sempre vai encontrar. Assim como, por exemplo, a Jornada do Herói. Você tem várias histórias, né, que seguem a mesma estrutura. E o Divine Prank é o quê? É quando você tem, por exemplo, um ser que ele recebe o poder divino e meio que ele foi escolhido, né, por Deus pra receber esse poder, mas ele acaba se tornando malvado e matando pessoas ou destruindo pessoas, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui de Divine Prank que tem roteiro de Zelda, por exemplo. Você tem a Triforce do Zelda, né, que são três pontas. Uma delas é a Coragem, que é o Link. Outra é o Conhecimento, que é a Zelda. E outra é a Força, que é o Ganon. E o Ganon é a figura do mal ali, né? O Ganon, ele recebe o poder do Triforce, mas ele quer destruir tudo, né? Ele é um demônio, sabe? Por que ele recebeu isso especificamente? Ninguém sabe. É basicamente uma pegadinha divina, né? Então é assim que se chama esse trope, né? Divine Prank é a pegadinha divina. E isso realmente faz parte de muitos roteiros e a Riot colocou agora, né, no League of Legends através dessa história da primeira estrela, que seria a grande divindade que acabou escolhendo, né, várias guardiãs e uma dessas guardiãs acabou vindo a ser uma das traidoras que sairia matando todo mundo, né? Sairia destruindo tudo. Inclusive, a gente pode até se questionar se a própria Sindra, ela vai fazer isso em algum momento do futuro. Mas vamos lá. Vamos falar sobre quando a Zoe, ela entra nessa história das Guardiãs Estelares que a gente tem hoje em dia, né? Porque a gente sabe que ela é um ser ancestral. Então, a Zoe, ela entra na história quando é criado o grupo de Guardiãs Estelares da Arya, Miss Fortune, Hakan, Zaya e Nico. Então, esse é o primeiro grupo de Guardiãs Estelares conhecidos pela gente dentro desse universo das Guardiãs. Embora que, em ordem de lançamento, esse foi o último grupo a ser lançado pela Riot, né? Veio depois do grupo da Lux, por exemplo. Então, a Zoe vai atrás do grupo da Arya e acaba vencendo e matando o Hakan e a Zaya em um combate. A Nico, ela consegue fugir, se esconder numa dimensão paralela e a Arya, ela volta destruída pro mundo dela achando que ela tinha perdido todas as suas amigas com exceção da Miss Fortune. Mas a Zoe, com seus poderes malignos ela consegue reviver o Hakan e a Zaya. Só que, dessa vez, ela traz eles como imagens corrompidas de Guardiãs que eles foram um dia. E aí, entra a Cinematic da Nico sendo caçada pela Zoe, pelo Hakan e pela Zaya. Essa Cinematic, embora ela seja bem curta ela diz muito sobre a relação do Hakan e da Zaya com essa, entre aspas, corrupção. A Zaya, ela aceita esse ódio que ela tem, né? Por causa da Zoe e ela coloca esse ódio nas antigas amigas dela porque ela acha que eles deixaram ela pra morrer, basicamente. Já o Hakan, ele sente, né? Que algo tá errado e que coisas não deveriam estar acontecendo dessa maneira. Então, no final da Cinematic a gente vê o Hakan sempre correndo atrás tentando apartar a Zaya de alguma maneira e a Ary chega ali pra tentar salvar sua velha amiga Nico porque a Ary, ela descobre, né? Que a Nico tá viva ainda. Bom, no jogo a gente tem um pouco mais dessa história sendo contada, né? Porque a gente tem um recalque que mostra um pouco do que acontece com o Hakan. No recalque, o Hakan, ele meio que entrega uma pluma dele pra Zaya e, bom, a Zaya também tem um recalque e nesse recalque da Zaya ela recebe essa pluma do Hakan e enquanto o Hakan, ele perde a alma dele e se transforma num monstro corrompido pelo vazio, né? Ele se transforma numa sombra completa a Zaya, ela volta, né? A ser uma guardiã estelar. Então, no caso, nesse recalque a gente sabe que o Hakan, ele ofertou a sua alma de volta pra Zaya pra descorromper ela pra fazer com que ela pudesse estar viva novamente. Mas o Hakan, ele se perde permanentemente porque ele se transforma em um monstro, né? Ele se transforma em uma estrela negra praticamente. E, cara, ele consegue, né? acabar com esse mal aí das oi e tal mas, infelizmente, né? Acabou pro Hakan. Então, o Hakan está oficialmente morto nesta lore. A gente viu o vídeo de lançamento das skins ontem e a Riot, ela colocou a Zaya, né? Lamentando ali ou sentir os saudades, né? Provavelmente do Hakan, né? Eu imagino porque ela tá segurando uma pluma que eu imagino que seja a própria do Hakan e por causa do fim que ele teve, né? Então, ele conseguiu trazer ela de volta, né? Pro mundo dos vivos mas ele se perdeu, né? A alma dele acabou indo embora. E a Riot, ela vai lançar cromas, né? Tanto pro Hakan e pra Zaya como eles redimidos. Eu não sei como é que vai ser dado esses cromas, sinceramente. Eu não sei se você vai comprar eles com um ponto mítico ou se vão ser cromas que você simplesmente pega desbloqueando alguma quest ou alguma coisa do tipo. Mas você vai ter esses cromas como se o Hakan fosse redimido também. Mas não necessariamente na lore ele vai estar sendo. Na lore ele vai estar morto ainda. A menos que a Riot dê um jeito de reviver o Hakan eu não sei, né? Bom, de qualquer maneira o personagem, ele vai seguir morto desaparecido das lores. A menos, né? Que o Action seja lançado e ele consiga dar um tiro na cabeça da Zoe. E aí ele vai reviver vários Guardiões Estelares também. Mas como não vai ter Action Guardião Estelar Bom, a Zoe ainda segue sendo também a maior vilã das Guardiões Estelares e provavelmente vai lutar contra a nova equipe de Guardiãs. E aí fica o grande questionamento. Será que o universo das Guardiões Estelares vai bater com o universo das Estrelas Negras e as Estrelas Negras serem Guardiãs que foram mortas anteriormente pela Zoe como no caso do Hakan? Bom, quem sabe, né? Mas seguindo esmarrou o show da vida talvez sim. Inclusive, eu sempre sou o cara das teorias, né? Então eu gosto muito de pensar que realmente esses dois ou três universos podem estar sendo conectados sim. Porque a gente já viu, né? Que por exemplo o universo das Estrelas Negras ele bate de frente com o universo dos Celestiais de League of Legends. Que nem por exemplo os seres que dão os poderes para os aspectos de Targon. Sendo que a gente poderia encarar as Estrelas Negras como sendo o próprio vazio, né? Ou a própria dimensão do vazio em si. Mas, enfim a Riot nunca confirmou isso e eu acho muito difícil que eles venham a dizer que um é o outro. Mas a gente sabe que oficialmente o universo das Estrelas Negras o horizonte de eventos ele é baseado sim nesse universo Celestial de Runeterra. Agora, por que eu poderia fazer essa conexão para vocês? Porque a gente poderia dizer que a primeira estrela ela na verdade originalmente seria não uma estrela em si mas um Celestial um Celestial que seria uma constelação que nem são os Celestiais de Runeterra, né? Eles têm o seu poder através das constelações como acontece, por exemplo naquele clipe, né? Naquele conto de Runeterra que você tem dois amantes, né? Que acabam sendo mortos e aí eles ascendem, né? E acabam se transformando em uma constelação que depois, inclusive vem a ser, né? Representado dentro do jogo pelas skins, né? Celestiais do Rakan e da Zaya, né? Que eles têm skins que referenciam a essa constelação especificamente Então, a mesma coisa poderia estar acontecendo aqui A primeira estrela como uma constelação ela pode ter dado poder para essas garotas, né? Para que elas pegassem, lutassem contra esse mal de corrupção aí das estrelas negras mas, no final das contas acabaram sendo corrompidas por seus próprios sentimentos e emoções Aí fica a questão Por que ela escolheu a Zoe principalmente? Sabendo que a Zoe seria esse ser maléfico Será que ela não teria como tirar esse poder? Ou será que ela simplesmente está se divertindo assistindo todo mundo se ferrar? Quem sabe? Bom, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Muito obrigado você é essa pessoa maravilhosa Um grande beijo Um grande abraço A gente se vê depois Um grande beijo